bom dia boa tarde boa noite sejam muito bem vindos eu sou o senhor banana e no vídeo de hoje eu vou estar aqui ensinando a instalar o client o lunar client sim muito simples né para versão windows ok é que eu posso dizer só isso aqui é só um tutorial muito fácil e uma coisa é primeira coisa entra no site da lunar cliente para download aí você tem que selecionar a versão só que o lunar cliente apenas funciona para é que eu posso dizer para minecraft original né o que você comprou ou que você sorteou bem eu sei lá no vídeo de zack bom é é isso ele não funciona tipo intel launcher ele ele tem eipa foi mal bate no microfone ele né não tem como ele é oficial então ó é só você fazer o download aqui eu melhor já exclui esse porque aí você vai fazer assim vai executar eu aí você vai aqui eu concordo instalando aí bem simples agora é só esperar bom o meu já foi aqui e talvez não apareça né bom mas o meu lunar cliente eu já instalei ele então não vai aparecer muito bem aqui bom mas é isso é muito simples você eu já instalei o meu aqui ele vai pedir launch 1.8 bom na verdade primeiro vai ter que selecionar a versão eu prefiro a 1.8 que é para jogar em servidor aí vai estar antes de update para quem que baixou a primeira vez vai vai aparecer né download em fonte testes essas coisas e é bom porque é não é tão não é tão pesado e bom é isso é bem simples só deixa eu escolher aqui esse porque eu já tinha tô gravando vídeo já já tem aí com o seu minecraft launcher já instalado ele vai abrir aqui eita ok tá carregando aqui não demora muito depende de como o seu computador roda e tá aqui para quem se for preguiçoso eu vou deixar aqui no link do site na descrição mas é os mesmos processos para você instalar em mac os ou linux aí aqui single player para você criar o seu mundo e multiplayer e bom é meio que isso eu vou aproveitar aqui e vou deixar as minhas configurações como vocês vêm é o fps tá baixo mas eu ia falar que eu vou não aumentar muito fps bom mas não é não é o caso né mas ó tá mais ou menos aqui isso aqui é o cps tem que fazer o cps pode mudar a cor deixa eu abaixar o som do mine tá desculpa é bom aqui do outro lado aparece o combo e tem obviamente uma marca d'água do lunar client bem aqui mas não é nada demais aqui tem a a versão isso sempre que você tipo abre inventário nem alguma coisa assim e bom agora eu para você entrar nos mods você aperta simplesmente m aqui vai ter high pixel mods e uma coisa você para você ter tudo isso você tem que ativar as coisas e bom é o high pixel tem um negócio que se chama free look e o high pixel não libera isso é mais pra mushy servidores br assim que disponibilizam que é muito livre assim é bom aqui eu vou deixar minhas texturas aqui as coisas mais ou menos aqui hit color é quando você bate em alguém e e você e aí aparece aquela 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 coisa vermelha e tudo volta dela aí bom é isso para você entrar em lunar emotes que no caso não tem nada sou muito pobre é bom não tem como é ele vai aparecer aqui mas eu acho que tem que comprar e aqui ó o meu personagem ó olha que bonitinho ó tem muitas opções mas eu vou recomendar as para você e tem para ser fraco é deixar o seu fps muito bom é bom aqui colocar qualquer coisa eu não tenho nenhum com médico porque eu sou pobre é bom só pobre né e saco ok chapéu mascaras e não não tem nada sou muito pobre eu sou muito gamer bom é mais ou menos isso agora é hora de revelar tudo tudo que é o que aparece aqui é o motivo é o não é o default e bom eu deixo um bom sete visuais e bom eu posso ensinar em algum outro vídeo como instalar a textura do jeito mais rápido para o windows porque eu tenho windows e não mag ou linux ou positivo bom pior marca é bom aqui o para você marcar um bom cps mas primeira coisa tem que ter um mouse bom eu não é muito bom mas eu consigo pegar uns dez às vezes e é bom aqui sitings para você botar tudo que você quiser aqui eu deixo tudo normal que eu não gosto de ficar mexendo em muita coisa ou os controles né é aqui o e ponto menu e multi will é só essas coisas coisas bem simples né o e ponto e não sei como que é nunca testei bom mod eu deixo o fps ligado na escala de 1,04 e aí dá para aumentar o fps quando você aperta o shift direito cps mesma coisa eu deixo um pouquinho menor é embaixo do ok stroke ok e o zoom aqui tem como você aumentar o level do zoom é qual peça qual coisa você quer né não lembra agora scroll de zoom é isso aqui ó eu tô aqui aumentei um pouco de zoom mas aí eu eu vou eu vou deslizando o scroll do mouse e ele vai aumentando dá para chegar até um pixel assim de longe dá para ganhar ganhar muito fps olha só 99 100 fps só olhando para lá e bom é mais ou menos isso as minhas principais configurações eu posso ensinar agora as para melhorar o fps primeira coisa a crosshair dá para você mudar do tipo aqui essa é a comum aí tem os presets se você quiser e a customizada eu customizo a minha assim para quem quiser usar e eu deixo no tamanho small porque aí fica assim bem bom para combar os outros players bom o que mais não tem muita coisa o lunar dá um boost de fps muito grande as coordenadas eu deixo aqui no canto inferior esquerdo é eu não eu não eu não a bom mas puxa nessa é ó bem aqui é muito bom poxa encounter é mais assim para quem quiser ficar saindo das coisas hit color dá para você tirar ou e um que eu não recomendo muito é ficar deixando em em croma porque fica um pouco pesado aí scrollable tooltips eu não sei muito bem já tava aqui quando fiz motion blur eu nem sei direito para que que é mas é assim meio simplão e deixa eu ver aqui próximos pin eu deixo aqui embaixo do fps não dá pra ver que tá se descobrindo é pack organizer nem sei o que é isso não mostra nada aqui chat eu desabilito mas não muda nada né background opacity zero é e só uma coisa para você ter o lunar você precisa saber mais ou menos de de é inglês porque senão você vai se confundir bastante e essas opções todas aqui cara são bem para quem tem pc que vai ser bom porque ou porque é tudo assim para só para deixar minecrash mais bonito aí combo counter é é a é isso aqui que eu te falei é que eu falei para vocês você vai combando o cara e aí vai aparecendo seu combo aí você tá só um dano e o combo zero block outline dá para colocar a cor do tipo aqui eu vou colocar croma mas só por enfeite mesmo aqui um croma também só que eu vou deixar um croma para cá e a mesma coisa aqui aí quando eu olho para um bloco que dá né eu deixo por aqui no village não dá vocês entenderam é aquela coisa que fica no bloco na mira que é dá para entender eu acho né bom block out liner contra saver address dá para deixar aqui ó aí você muda a sua posição onde você quiser color saturation que bom nunca adiantou muito para mim saturation aqui brightness contrast aqui ó abaixo um pouco posso mudar como eu quiser bem legal tnt countdown que é aquele aquele counter da tnt para você saber quando ela vai explodir aí muda isso em cada servidor aí 3d skins é para quem tem pc bom então tipo a minha skin é 3d aí ela vai mostrar o skin 3d saturação isso aqui é para mostrar o nível da sua saturação 5 é o máximo item physics isso aqui também é para vai ser bom mambo link nunca sei para que nunca soube para que deve ser para jogar com um amigo alguma coisa assim 2d itens não tem muito para que ativar nem desativar porque não vai mudar nada team view pode ser é bom para quando você joga muito em equipe snap look é isso aqui ó tipo eu estou andando aí eu clico em uma tecla eu mudo para essa visão quando eu solto a tecla ela volta em vez de eu ter que apertar f5 ou r que é a que eu uso eu só clico aqui e é mais fácil a próxima a próxima screenshot uploader não tem para que não serve para nada e boss bar é literalmente se você ativar o boss bar e ai é meio menu blur eu nunca soube para que serve isso mas é não sei para que que serve não faz muita diferença aqui mas também pode cair o fps como está lá no meu tá 17 fps hitbox mas ai dá para ativar pelo qual que é não sei não lembro depois eu vejo e bom aqui se você quiser mudar a posição você aberta o shift direito e segura aqui é só trocar de posição ai dá para você trocar aqui as coisas pronto ai é bom porque eu nem preciso mostrar é só vocês olharem lá para para o canto esquerdo superior e vocês já vão saber o ip do servidor que eu estou usando no caso aqui é o high pixel bom é mais ou menos isso eu espero que vocês tenham gostado é um tutorial bem fácil e aqui era mais ensinando as configurações porque instalar acho que dá para fazer sozinho mas é isso muito obrigado a todos que assistiram até aqui e tchau